Hoje souberam da morte do pai, ficaram alguns minutos no colo da avó e saíram. Pouco depois, chegaram os companheiros da banda. Uma hora depois, a cerimônia do enterro, uma despedida comovente. Os seis titãs disseram adeus cantando. E Marcelo Fromer foi embora sob o aplauso de todos. A morte do Marcelo foi um choque muito grande. De alguma maneira, quando você tem uma banda de rock, tem uma espécie de um sonho juvenil que permanece o tempo todo, uma ideia meio de Peter Pan, parece que você nunca vai envelhecer, que aquilo é eterno, que é um bando de moleques, que aquele sonho se eterniza. E quando o Marcelo morreu, foi um choque. Você fala, não, sabe, a vida é de verdade. Quer dizer, morreu, o cara ali que a gente começou tocando. Se for essa frase, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar... Não sei. Entendeu? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado, a vida como ela é. A cada um cabe alegrias, e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, O acaso vai me proteger, enquanto eu andar... O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar... Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. O que acontece com a gente? Acontece sem...